Olá pessoal, beleza? Pessoal, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês do motorzinho Esse motor é o motor DZ3, motor de portão eletrônico, beleza? Ele é só 220 E aqui a gente tirou o cálculo dele Aí o cálculo eu vou deixar na descrição do vídeo aí, beleza pessoal? Eu vou ver se eu faço um vídeo aqui com a colocação da bobina E a ligação do motor, beleza? A amarração eu não vou... O porçamento é só em flash mesmo Depois de pronto, beleza? Não, né? Aqui é o seguinte, aqui a gente tem o passe 4, 6 Aqui a colocação eu sempre mantenho, sempre focado O estilo de amarração do grupo da bobina Sempre esse lá de cá Mas a colocação padrão, você pode colocar tanto pro lado como pro outro Deixa eu ver aqui Você pode colocar assim, pode colocar assim, você escolhe Mas sempre siga o mesmo sentido de colocação Nesse caso aqui eu coloco sempre assim, nesse mesmo sentido Dessa forma Assim O cabo da ligação sempre fica lá de cá Eu passo o número 4 E aqui eu coloco todas as bobinas na mesma sequência, tá? Sempre moldando as bobinas pra dar um acabamento melhor no motor Não ficar um bobinado grande Nesse caso aqui, pessoal Como não foi o que fiz Foi um... Um cara aqui sem vergonha aqui Um ajudante Pilantra Vocês percebem que o cabo saiu do lado de cá O passo número 6, ó Aqui é bom pra vocês verem aí, ó Não interfere em nada, tá? Sai do lado de cá, ó Quando eu faço a bobina, eu começo sempre da maior pra menor E ele começou da menor pra maior Então a colocação fica aqui, ó Sai do lado de cá Quando eu coloco, eu fico do lado de cá, tá? Mas não interfere em nada Aqui é até bom mesmo que a gente já... 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 Já seleciona essas dúvidas, ó Aí é a mesma colocação, ó Ó Tá vendo aqui, ó Isso é culpa dele Mas aí foi até bom E já tira dúvida Aí, ó Esse é do lado maior, ó Do lado de cá Tá vendo, pessoal? Ficou da forma que eu faço Esse cabo sai do lado de cá E esse sai pro lado de cá Na menor O passo maior sai aqui O passo menor sai aqui Então ele fez começando da menor pra maior Então dá esse tipo de... Esse tipo não Sai dessa forma, no caso, né? Mas aí é até bom pra vocês verem que não interfere em nada a colocação A posição Agora você não pode errar no fechamento da série dos grupos, tá? Se não fica... Funciona errado A garagem dele vai lá em cima A gente colocou o primeiro aqui, né? Deixa eu mudar aqui um pouco assim Primeiro a gente colocou Aqui pega a segunda de novo, ó Ó Mesma forma que eu coloco Viro pra cá O passo número 4 Aqui você vai pular o espaço das duas, né? Vou pular 1 Vou colocar o passo número 4 Ó Já nesse caso aqui Aqui eu tô fazendo o bobinado Já as bobinas separadas Eu sempre faço interligado Mas aí aqui dessa forma é bom que você aprende a fazer a ligação Do... Das bobinas Aí você pode fazer as bobinas tudo separado Porque às vezes tem forma que dá E forma que não dá pra fazer Tá... 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 Vamos passar para outro agora. Vamos passar para outro lado. 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 abrir um adiante. Reconfigurei um outro lado para outra lado. Vamos passar para outro lado. Agora vamos passar para outro lado. Depoisувá para passar para baixo. Vamos passar para o final. Abaixessa para o canal. diminuir. Ó pessoal, aqui é o seguinte, aqui a gente já está terminando a colocação, passando aqui para a última, para adiantar senão o vídeo fica muito longo, beleza? Aí aqui já terminamos a colocação do motor, agora a gente vai, você vê aqui eu coloquei a bobina tudo no mesmo sentido, tá? Não tem erro nenhum, você pode fazer a bobina, colocar tudo no mesmo sentido, e a posição também dos cabos saíram, toda vez que eu faço o passe maior, os fios sempre saem do lado de cá, e o do passe maior sai do lado de cá, então, que não interfere em nada, tá? Colocação no funcionamento do motor, porque você vai estar sempre prestando atenção só no esquema de ligação, para você não errar, tá? Mas além disso aí, ó, sem problema nenhum, tá pessoal? Vai pessoal, tá? Já fez, aqui eu vou dar acabamentozinho aqui, passar um isolantezinho aqui, e amarrar. Aí é que a gente vai voltar, viajar fazendo a ligação, beleza? Então, até daqui a pouco, go! Olha aí pessoal, aqui é o seguinte, eu faço as coberturaszinhas aqui com isolantezinho, de cabeceira, aí aqui ó, vem aqui e coloca aqui ó, separando o trabalho e a partida. Então, coloca aqui ó, entre os dois ó, vem aqui e dá um, uma durabilidade maior para o motor, tá? Então a gente faz só isso aqui ó, beleza? Isolação, beleza? Isolação, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte, a gente já vai partir para a ligação, é que eu vou dar para o pontapé inicial aqui, na plaquitazinha aqui ó, e aqui, como eu fiz, o início começou aqui na bobinha do passo menor, e aqui eu, sem referência ao fim, tá? Início e fim, tá? Aqui é o seguinte, a gente está com esse grupo, aqui eu peguei o início, fim dela, eu vou ligar com o fim dessa, tá? Ó, assim, fim, fim com fim, aí que a gente vai fechar, fiz um fechamentozinho aqui, para fazer a ligação, aí aqui, a gente vai pegar o início dela, e ligar com o início da próxima, tá? Aqui no caso é ser início, com o início, tá? Início dessa bobina, com essa, aqui a gente vai fechar, fechou? Agora a gente pega o final dela, fim, com o fim da próxima bobina, tá? Se o cara não ser essa aqui ó, e com o fim, a gente vai fechar. Pronto, aqui a gente já fez a ligação do trabalho, tá? Aí que sobrou o fio, você vê que ele sobra no início, tá? Tem mais um cabo de saída. Esse é o fechamento do trabalho, tá? É o mesmo fechamento para a partida, tá? Não tem erro. Aqui eu vou, já achando se consigo, eu vou raspar aqui, vou fazer, ter que ligar aqui para ficar mais curto, vou puxar a ligação para cima, para a gente ver, beleza? Pronto, só que a gente já isolou aqui ó, a gente pegou ó, início, aí o fim, fim, com o fim da bobina, do trabalho, próxima, a gente já fez ó, botou o espaguete, isolou, início com início, fim com o fim, certo? Aí sobrou dois pontos do trabalho, tá? A gente vai puxar para a ligação. Tá, agora aqui a gente vai puxar a partida, deixa eu ver se eu posso puxar um pontinho assim, a partida, puxar isso para fora. É o mesmo fechamento também, tá? Trabalho de partida. Aí aqui a gente pega sempre o ponto inicial, ponto de referência, né? No caso, eu estou utilizando o lado da placa. Aí que a gente vai pegar, vou pegar essa bobina aqui também, o início vai estar por trás aqui ó. Colocar o espaguetezinho aqui ó. Pronto, a gente colocou esse espaguete, né? Então, o início da bobina da partida. A gente vai pegar o fim dela, no caso vai ser esse aqui ó, fim, e vai ligar com o fim dessa aqui ó, fim com o fim. Que já é esse aqui ó, aqui, fim com o fim. A gente ligou aqui, a gente pega o início dessa bobina, e liga com o início dessa bobina, tá? E liga com o fim dessa bobina, aqui. E aí a gente vem, fechou, aí sobrou o início. Tá vendo? Igual o trabalho ó. Pronto, aqui a gente vai ter as quatro pontas, do uso da partida e do uso do trabalho, tá? Aí a gente vai fazer o fechamento da ligação, tá? Vou isolar aqui novamente, pra ficar mais visível. Aqui eu coloco o espaguete, igual eu fiz no trabalho, vou fazer na partida. No mesmo, só pra gente ter um acabamento melhor, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu fechei a série, o grupo, sobrou os quatro pontos, duas do trabalho, ou, da partida, e duas do trabalho. Aí qual é a ligação que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou te dar duas opções de ligação. Aqui você puxa os quatro pra fora, numera, o primeiro início, isso aí, cabo 1, e o fim dele, que vai ser esse, cabo 4. Assim com a partida, tá? Você vai numerar o 5 e o 6, tá? Só, que é o fechamento, é, você pode fazer o fechamento seguinte. O início do, do, do trabalho, com o início da partida. Pronto, aqui ó, todos do mês você pode juntar, vai dar um da partida e um do trabalho. Aqui vai ser o cabo, o linha, o linha. E aqui, como é o capacitor, você vai usar uma ponta do capacitor aqui, e outra ponta do capacitor aqui. E aí, a outra ponta de energizar, você vai fazer a inversão. Aqui vai para um lado e aqui vai para o outro. Claro que, por ser um motor de, de portão, a placa mesmo vai fazer isso aí. Já são os três fios. Esse é o alimentação, tá? E esse vai nos capacitors. Então, essa é a ligação. Aqui a gente vai puxar o cabo, puxa para fora. Aí é que vai as coisas do cabo, tá? Você está com ela aí? Não, 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 está muito curto. Está muito curto, né? É, mas aí, tu jogando no meio, dá para saber. Não, é, beleza. É que a gente vai indicar que vai ser o linha. Esses dois vão ser o capacitor, que as cores... É, vamos ver se tem. Não, tem aqui na placa. É, o do meio, igual tu está falando. Ah, tá. O do meio vai ser o amarelo, tá? Tá na placa aqui, pessoal. É o comum, né, no caso. É. É, vai ser o linha e um vermelho vai um sentido de rotação e o outro é azul, tá? Um vermelho, um azul e o amarelo é o linha, beleza, pessoal? Ó, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui, como a gente está sendo as cores dos fios, aqui a gente vai colocar... A gente vai colocar o nome no fio, tá? Isso aqui vai ser o linha e vai ser o amarelo, tá? Aí eu vou colocar uma fitinha indicando a tonalidade amarela, tá? Uma fitinha amarela, uma fitinha vermelha e uma fitinha azul, tá? Aí, essa é a ligação dele, tá? Vou colocar o outro. Pronto, pessoal, aqui a gente está aqui. Aí que a gente vai só colocar as cores, né? Amarelo, vermelho, azul. Beleza? Aí que a gente vai só ajeitar aqui. Vamos puxar do lado da placa, tá? Então, essa aí aqui. Deixa eu mudar ele aqui. Pronto, pessoal, aqui. Esse é o fechamento do motorzinho 4 polos, tá? De baixa rotação. Motorzinho... Motorzinho... Motorzinho de portão... Motorzinho de portão... O... É o DZ3... Motorzinho forte, tá, pessoal? Tá aí. Aí, pessoal, aí aqui já... A gente já fez o bobinado dele. Colocação. A gente fez a ligação. Vou fazer um rascunhozinho aqui. Vou mostrar no vídeo também. Tá? E aí... Até o próximo vídeo, beleza, pessoal? E aí, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha pra nós aí, pra ajudar o canal. Sem dúvida, beleza, pessoal? E até o próximo vídeo. Aí eu vou deixar o rascunho dele aqui. Eu gosto de desenhar, ligar esse meu rascunho. Porque, às vezes, o foco da fumagem não pega. Mas eu gosto de deixar o rascunho aí pra vocês aí, beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui, como eu falei pra vocês, que eu gosto de fazer o rabisco. Aqui é referente uma bobina, duas bobinas, três bobinas, quatro bobinas, certo? Aqui a gente vai fechar a série dos grupos, tá? Aqui a gente vai pegar aqui como... Como cabo número um. Tá? Cabo número um. Aí aqui o início dela, a gente vai pegar o fim e ligar com o fim dessa bobina, certo? Ó, só isso aqui, ó. Ligou, tá? E aqui, você vai ligar início com início dessa próxima bobina, tá? Ó, início com início, certo? Aqui, ó. Só assim. Pronto. E aqui, você vai pegar o fim dessa bobina e ligar com o fim dessa bobina, tá? Então, e aqui vai ser o cabo número quatro, tá? Tô numerando assim, mas aqui você vai fazer o fechamento. Essa mesma... Aqui sai duas pontas do trabalho, tá? Uma ponta, duas pontas. Aí aqui, você faz essa mesma ligação pra dar a partida, tá? Aí aqui a gente vai dar um exemplo que a partida vai sair um de cá. E o outro de cá, assim, tá? Esse meio fechamento. Aí aqui, você vai fechar um do trabalho, um da partida. Os dois do meio. Vai ser o linha, tá? E aqui vai ser um capacitor. 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 Aí, no caso, aqui vai ser vermelho. E aqui é azul. Deixa eu colocar aqui. Azul. E aqui é amarelo. Tá? Aqui é os cabos saíram. Amarelo, vermelho e azul. Aqui vai capacitor, capacitor. E a outra ponta da rede vai alimentar um descargo, roda pra um lado e aqui vai roda pro outro, tá? Só que como é um motor de portão, aqui a placa já vai receber lá e vai fazer essa invenção, tá pessoal? Então, essa aqui é a sequência, o esquema de ligação do motor, tá? Rascunhozinho. Aí, essa mesma ligação aqui, você pode fazer pra partida e fazer esse esquema de ligação, tá? Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal. A gente pode funcionar o motor aqui agora, ó. A gente montou aqui pra dar pra fazer um teste aqui, ó. Aí, ó. Pocionando. Operarizinho baixinho, tá? Então, pessoal, esse é o rebovinamento do motorzinho DZ3, motorzinho de portão. Então, eu vou deixar o cálculo na descrição, beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo aí. Fiz aqui pra ver se consegui encaixar tudo direitinho. Deu certinho, tá? E aí, dá seu joinha pra nós ajudar o canal, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Falou!